Fala galera, olá a todos, começando mais um vídeo, né? Só mostrando, diferente do Uncle G1, ele já coloca a informação se você completou o mundo inteiro, olha só que legal, né? A diferença desse mundo é esse, desse jogo, né? Quer dizer... Opa, volta aqui. Pegar o primeiro barril. Letra K. Uma moeda. Essa fase é a que eu mais gosto desse mundo de lava, esse mundo de lava eu detesto. Mundo chato do caramba, hein? Letra O. A do balãozinho então, gente, meu Deus, que fase chata do caramba, hein? A próxima eu já não gosto, não, até que a próxima eu gosto, que é os canhões que você ainda não seleciona. E aqui, o jogo, nesse momento, apresentou tudo que tinha de ser apresentado, né? Todos os amigos, ó. A moeda DK. Vocês vão ver que ele é, ele é um dos mais interessantes que temos aqui no jogo. Letra N, agora, ó. Foi isso que eu falei, ó. Como vocês mesmo viram, todos tem ataque, meu. É isso que eu, isso que eu, isso que eu nunca gostei do, do, do expresso. Todos tem, menos ele. Até o sapo tinha, gente, que não está aqui presente, né? Ele dava uma pisada, já era. Ele não. Ele só serve pra voar e desviar aquele de lá. Então, como vocês viram, né? O jogo fez você jogar, né? Com todos os animais. Só que montado em cima deles, né? Eu não vou por ali por baixo, porque eu estou com pressa, tá, gente? Se não, a gameplay fica extensa. E o que interessa não está ali embaixo. Ali é só umas moedas, banana, coisa desnecessária. Então, eu não vou ficar fazendo isso, como eu já falei. O que interessa aqui para vocês serão as letras que eu sempre vou mostrar. Algumas fases eu vou precisar ir duas vezes nela, porque eu não vou conseguir pegar a letra já no começo, tá? Preciso de umas moedas dessas, né? Eu vou essa daqui a pouco, mas vamos jogar agora aqui. O minigame. Agora já é um, tá? Isso! Gente, eu não posso ficar perdendo isso. Crocodile's Hand. É... Puta que pariu. Isso! What? Uma. Tem cinco, né? Isso! Essa aqui eu não posso errar, gente. Essa é a mais cruel. Essa aqui eu não posso errar, mas eu não posso errar, mas eu não posso errar o papel. O L de The Battle of... Ah, aí errei! Ah, que saco, gente! Depois eu volto. Agora, trocar para a Dixie. Como eu falei, cada um no seu momento certo. A moeda DK, por isso que tem que ser a Dixie, né? Não tem muito o que fazer. Não precisa você trocar, basta você fazer isso. Oxi! Por que que não funcionou? Geralmente funciona, mas tudo bem. Aqui eu só... Vocês só fazem isso, tudo bem? Esses daqui são de boa, né, gente? Agora, o chato é quando você tem aqueles que ficam girando. Aí você tem que calcular. Certo. Letra K, pega com sucesso. Tô louco. Eu acho que não é aqui não, gente Ou é Não, tem a letra, ó, peraí Certo? Estou precisando de moeda mesmo Agora sim É o bônus Acha a moeda Eu não ligo para essas bananas não, gente É, vou ter que começar a pegar um monte de moeda, hein Beleza Oxi, não, não Agora eu me ferrei Ai, meu Deus, gente Nossa, que lixo Que aconteceu aqui Só por causa Duma Dixie É um saco, né, gente Tchau Agora vamos rápido Que eu estou com pressa agora Como é que esse bicho Ô, louco Bem Gente, essa segunda vez que eu faço isso Certo Ô, caramba, gente Meu Deus Essa copa está me estressando já Quer dizer Essa Essa abelha velha do caramba Gente, eu nunca levo dano nesse caraca Essa porra Me tirou hoje o dia Não é possível Agora como é que eu vou subir ali Porra Não vai, gente Não vai vingar isso daqui Ufa Consegui Pelo menos Era isso que eu estava tentando fazer Pelo menos Aqui nesse jogo Mas como eles gostam De atrapalhar a pessoa, né Letra G E para você pegar um item aqui Basta você fazer Isso Ainda bem que foi a moedinha Estou precisando Porque Depois de uma daquela Foi sacanagem Eu vou precisar, né, gente Tem essa questão ainda, né E eu já vou jogando, gente Opa, peraí Geralmente Geralmente eu não espero não, tá, gente Quando eu consigo uma quantidade de moeda Eu já vou jogando Certo Tô louco, gente Como é que você faz uma Certo 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 Aqui é meu medo É meu medo, gente Isso Deu certo A letra O Nunca costuma dar certo E essa daqui Eu tenho que ser perfeito Ai, não Não, 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 não Vamos Ufa Consegui Quase Eu achei que não ia dar certo Essa fase É para Dixie, gente Não tem muito o que fazer Vamos Letra N Oh, que Por que que eu fui cair justo nesse, meu Oh, que saco, gente Como é uma derrota, né Não era para ter caído nesse, gente É isso que faz falta no Donkey Kong 1, gente Essa informação dele Tem que pegar de novo A mesma letra que você já pegou Por favor, pegue essa moeda agora Porque estamos carentes de moedas Deixa eu jogar com ele que é mais fácil Eu não confio muito nos pulos Da Dixie Às vezes, não Mas como foi ela que jogou a fase E a letra G Vamos voltar nele aqui agora Só pode ser a última Ufa Conseguimos Essa daqui Se eu estou bem lembrado É a de água, né Não Não, peraí Nossa, não é essa não Deixa eu ver E ela mesmo Ô, louco Que recepção calorosa Eu não estou lembrado onde estão as coisas não Tá, gente Então se vocês verem Fazendo umas Deixa eu ver Deixa eu ver se está aqui Não De novo Não está Nossa, peraí Tomara que dê tempo Sobe, 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 sobe Deixa eu ver Letra K Tem que dar tempo Opa Mais uma aqui Tá faltando muita moeda Agora eu estou sentindo falta de moeda Tá, gente Certo Então Deixa eu ver Aqui não tem a letra N não, né Ufa Letra N Ai, caraca Quase, gente Eu levo um mega dano aqui E o próximo bônus está aqui E Beleza Vocês viram que bug aconteceu aqui agora, gente? Essa foi genial, gente Opa, olha a rebeldia Não, 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 não me prende aqui não, por favor Vamos pra cá, porque eu tenho que pegar a moeda DK Acho que eu vou pegar a moeda agora, gente Então Tá faltando moeda aqui, gente Vida é mais fácil de conseguir Enfim, galera, é isso aí Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Se inscrevam no canal, isso ajudou pra caramba Comente aí o que vocês acharam Eu vou encerrando por aqui E nos encontramos com a próxima parte Falou! Tchau